E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje rapaziada, eu vou estar mostrando aqui pra vocês aqui o aplicativo aqui da Regidit Schoolhead, beleza? Uma das melhores Regidit aqui do mercado da Regidit Mobile, beleza? É uma Regidit muito bem trabalhada, exclusiva e VIP, beleza? Beleza? Ela também já é uma Regidit configurada, né? Você não precisa configurar ela. Ela também contém a Inlock, né? Também já configurado. Temos também aqui a função Limpar Cachê, beleza? Ele limpa o cachê de todos os seus aplicativos, assim, liberando muito mais espaço, né? E também temos aqui a função EspMira, né? EspMira, que ele adiciona uma misa na tela também 100% regulável, né? Você pode regular o tamanho que você quiser, né? E o lado que você quiser também, muito útil aí pra quem gosta de jogar de AWM, beleza? Também temos a função aqui, Modo Live, né? Que ele bloqueia prints, gravações, durante a sua Live, beleza? No caso assim, quando você estiver fazendo Live, ativar esse modo, o aplicativo não vai vazar na Live. Que nem, ó... E nem se você estiver gravando vídeo, né? Ou tá ativando aqui o Modo Live, pra mim vai tá normal, ó. Ó, ativei aqui, pra mim tá normal, mas pra vocês a tela tá preta. É assim que funciona, é o Modo Live, é assim que não deixa vazar o aplicativo na Live, beleza? Também temos aqui a função aqui, né? Instalar Regidit. Vou tá explicando aqui como ela funciona, né? Vocês já clicam aqui em Instalar Regidit. Ele começa a instalação, ó. Daí aqui aparece aqui, ó, Regidit instalada. Abre seu jogo pra, né? Iniciar a Regidit, né? Então, vocês vão deixar a Regidit instalada, né? Vão instalar ela aqui. Vão deixar o aplicativo em segundo plano e abrir o Free Fire. Quando vocês abrem o Free Fire, vai aparecer que a Regidit está em execução. Entende? Então, vai aparecer aí que a Regidit está em execução muito top demais aí, beleza? Lembrando, galera, não dá ban. Regidit não dá ban, tá, galera? E meu aplicativo não abre o Free Fire, né, por dentro dele, pra não haver risco de banimento, tá? Nós também temos aí grupo de clientes no WhatsApp e no Telegram. Suporte 24 horas, tá? Funciona em todos os celulares que seja Android. Funciona aí com todas as armas, todos os modos de jogo. E a mira não passa da cabeça, beleza? Então tá top demais aí. Fica aí com a minha gameplay. E até o próximo vídeo. Fui! Fica aí com a minha família. 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 Se inscreva no canal. And my little man's gonna re-up. I call up Aggie, we gettin' in breach mode. Gang, 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 gang. Them bullets rain. If my man's fall down, he say no names. Respect the game for my niggas in the chain, gang. Behind the cage, we gon' blow a bag of day. The streets my safe, yeah. Gang, 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 gang. I'm spittin' pain, my big bro.